Tem importância hoje nessa reunião, primeiro, relativo à reforma da Previdência, reconhecemos a importância dessa reforma, achamos positivo que esse tema seja priorizado, queremos debater no Congresso, alertamos contudo quanto à necessidade de pontos atinentes à preservação de direitos dos mais pobres do campo e da cidade, seja o melhor debatido. Nós consideramos que o déficit tem que ser naturalmente enfrentado, porém, não devem ser os mais frágeis a pagar a conta. O segundo ponto que nós alertamos é sobre o pacote de antepim. Consideramos também que o envio de uma proposta ao Congresso Nacional atende aquilo que os governadores já vêm dizendo há longo tempo quanto à centralidade do tema, porém, consideramos esse dito pacote insuficiente, porque apresentamos já ao Ministro da Justiça a necessidade de temas que vinham sendo trabalhados no governo anterior sejam melhor encaminhados, há exemplos do Fundo Único da Segurança Pública, do Sistema Único da Segurança Pública, controle de explosivos, controle do tráfico internacional de armas, fronteiras, temas que realmente impactam imediatamente no dia a dia da segurança pública. Também apresentamos uma reivindicação de que haja a imediata decisão da construção de uma penitenciária federal em cada Estado brasileiro para garantir que haja a solução prática àquilo que nós vivenciamos todos os dias, que é a superlotação do sistema carcerário. Alertamos também quanto à imprescindibilidade do debate imediato sobre o novo Fundeb. Temos insistido nisso, infelizmente, não tivemos resposta até agora, uma vez que consideramos todos os nossos Estados aqui reunidos que o Fundo Nacional de Educação Básica trará um grande dano à educação nacional, todos os Estados. O Fundeb acaba agora em 2020, logo em 2019. É imprescindível, urgente, que haja, assim como haverá o debate sobre a reforma da Previdência e sobre segurança, que haja o debate sobre o Fundeb. E encerramos a nossa manifestação com a agenda legislativa. A Câmara e o Senado terão o desafio de debater esses temas, que estão sendo apresentados pelo governo federal, porém, lembramos a agenda federativa, a agenda dos Estados. Tais itens, tais como a sessão onerosa relativa ao petróleo, que nós debatemos longamente na legislatura passada, bônus de assinatura, o tema da securitização das dívidas dos Estados, da cobrança das dívidas. Então, são temas que não podem ficar secundarizados, uma vez que a agenda dos Estados tem também tanta relevância quanto a agenda apresentada pelo governo federal, porque impacta no direito e no dia a dia dos cidadãos e cidadãs, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil. Então, a carta que nós apresentamos hoje tem esses quatro eixos estruturantes como manifestação nossa aos poderes, ao governo federal, para que haja priorização decisiva. Enquanto a formação do consórcio, nós decidimos que a construção do consórcio ficou para a próxima reunião, no dia 22 de março, que será na cidade de São Luís, do Maranhão. Obrigado, pessoal. Um prazer.